Estou andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora é sua volta a você 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 E agora é sua volta a você 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 Começando a sexta-feira em alto estilo Com quem? Com essa delícia Essa delícia do telhado Milena Telhado Telhado O seu telhado tem algum gato lá no seu telhado querida? Tem gato no telhado Tem ó Olha o Damiando muito Olha só a delícia Começa mais o Taí para todos ao vivo Aqui na tela da Band Com essa delícia que é Milena Telhado É isso mesmo Hoje tem Taí Bistrô Todo especial A comemoração dos dois anos do restaurante Pastamano Que fica na cidade de Volta Redonda E para fazer o fervo acontecer aqui comigo Eu estou recebendo quem? Está na guerra A chefe do fervo de hoje O jornalista Fábio Soares Que parece que comprou carteirinha Três vezes direto aqui na tela da Band Tem consórcio? Como é que é? É um consórcio? Já está pagando até hoje Já está pagando até hoje? 24 vezes Ai que delícia Parece até aquele carnida Deixa pra lá Aí E a decoradora delícia Deise Souza Que veio numa brusa de puar chiquérrima Meu amor E a gente gosta desse fervo Olha só Mas você sabe que a gente gosta desse fervo Mas antes do nosso bate-papo Chega recadinho Tem notícias que estão acontecendo na região E aí a produção já preparou o fervo Então joga lá fazendo o favor Que eu quero saber o que está acontecendo Aí recadinho direto É do Manogel da cidade de Guaratiba Boa tarde Está aí Obrigado pelo programa de ontem Obrigado delícia Beijo, beijo, beijo Delícia Realmente foi um programa muito legal E com a participação de vocês Se tiver mais Pode jogar O Tiago da cidade de Itaperuna Boa tarde O tema de ontem foi demais Obrigado por nos manter tão bem informados Beijo grande Obrigado viu Tiago E obrigado a vocês Itaperuna está se tornando uma cidade assídua Aqui no programa aqui E os munícipes daí Eu quero mandar um beijo na alma de vocês Obrigado, tá bom? Tem mais aí Fazendo favor O Daniel de Campo dos Goitacazes Com essa camisa horrorosa do Flamengo Tudo bem, né? É meu amigo Mas, né? Fazer o que? Tudo é perfeito? Não é perfeito Não é Aí Pelo amor de Deus Daniel, faz favor Troca, viu filho? Isso em tricolor Que ele não pode arroz Que ela é delícia Troca, troca Está feio Está ficando feio Está ficando feio Boa tarde, meu amigo Itaí Eu sou seu fã E minha mãe Rosineide E minha irmã Daniela Estamos ligados no seu programa Seus convidados são sempre especiais Parabéns Obrigado Somente a sua camisa aqui Infelizmente A nota é zero A nota é zero Beijo querido Beijo grande para você aí Tem mais aí fazendo favor? A Janete da Cidade de Volta Redonda Boa tarde Estamos sempre em Arraial Minha irmã tem uma casa de praia Na Praia dos Anjos Já Ou seja, já tem um lugar Para passar o final de semana Vai falando, povo Vai De repente você abre a porta Eu estou com uma licuia aí na sua porta Quando for para aqueles lados Apareça Olha aí Está vendo? Será um prazer Você é top Amo seus looks Beijos para minhas irmãs Dulce, Ivonete e Vânia Beijo, beijo, beijo Eu mesmo me convidei Mas eu não acabei de ler a frase Eu já estava sendo convidado Está bom para você? Tem mais fervo aí? Fazendo favor, gente Ah, já tem recado importante? Se tem recado importante É comigo mesmo Presta atenção Agora eu tenho um recado muito especial Para você Que tem 65 ou mais E quer se aposentar A Central dos Aposentados Tem a solução ideal para você Que não contribuiu o suficiente Ou nunca contribuiu para se aposentar É isso mesmo, criatura divina Você que nunca contribuiu Também pode ter esse direito É verdade Eu vou te dar a dica Ligue agora para o 4003-6731 Não dá para ligar? Então passa uma mensagem Que é pelo 21-993-92-4603 E o mais importante Você não paga nada antecipado E sabe o melhor? Só paga se o seu benefício For aprovado pelo INSS Chega de esperar Faça seu contato agora Com a Central dos Aposentados Eles vão cuidar muito bem de você Eu tenho essa certeza, tá bom? Você que é de Petrópolis, Resende, Volta Redonda Barra Mansa, Campos, Macaé e Cabo Frio A Central dos Aposentados está instalada em todas essas cidades Tá bom? E lembrando Presta bem atenção Você só paga se o seu benefício for aprovado pelo INSS Ligue agora, criatura Dá um intervalo aqui no Taí Para Todos E ligue para o 4003-6731 Ou vai de Zap 21-993-92-4603 Central dos Aposentados Chegou sua solução? É lógico que sim Tá bom para você, criatura divina? Olha só Agora eu vou de bate-papo, né? Nós vamos fazer aqui Que por sinal Eu já Eu não estava me aguentando De dar essa novidade Vamos lá Vocês aí que estão em casa Estão vendo Essa montagem Que nós fizemos aqui Dessa mesa Fazendo esse ferro aqui É porque vem aí A primeira temporada Do Taí Chefe Na tela da Band É É verdade assim Não tem o Masterchef? Então, gente Por que não pode ter o Taí Chefe? Então nós vamos ter Eu estou gostando desse ferro Primeira Copa de Taí de Futebol 26, 27 e 28 de maio Na cidade de Barra Mansa E a outra temporada Vai ter Taí Chefe Então a gente está fazendo Esse treinamento Usando o aniversário Do Pasto Amando Olha A Ana Guerra Será uma das chefes Que vai julgar Então você Presta bem atenção Você que pretende Chegar a Chefe de Cozinha Gosta de Cozinha Tem um prato Que toda a família adora Vamos fazer o seguinte Já comece A mandar as suas receitas E a gente vai começar A elaborar O Sandro Henrique Vai estar incumbido disso Afinal de contas A gente tem que trabalhar também Não é só ficar batendo perna Fazendo festa por aí Eles estarão incumbidos De fazer esse ferro aqui Então nós teremos aqui Ana Guerra É O O Como é que chama? Nogal André Nogal Nós teremos A Carla Barbosa Para julgar esses pratos Para você Se tornar ali na frente Um grande chefe Vem aí A primeira temporada De Taí Chefe Gostou? Vai ser uma delícia Gostou desse ferro? Amei Eu vou adorar Porque no almoço Mesmo em casa Toda vez Eu vou comer Garantia de comida boa O telhado delícia Você está fiel A primeira vez Que você veio aqui no programa Você veio de All Style Parece que a moda A moda colou Estou toda aqui Meio menininha Você inseriu isso Nos seus looks Como é que é isso? Então Estou sempre de um estágio É a minha marca registrada Olha eu Fazendo propaganda Já começou a receber O patrocínio deles Já estão mandando Estou esperando E mais caras Não? Ah, então depois eu te ensino Como é que faz Aí Acessora ela Está aí Posso assessorar Não vou? Posso assessorar Obrigado pela presença Mais uma vez Obrigada Todo mundo sabe Que se eu tiver Taí Bistrô Tem que ter música Não é? Se não fica Combina 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 Ainda mais Quando é música Nesse estilo dela Que você fica leve Para um bate-papo Eu por exemplo Não frequento muitos barzinhos Porque você não consegue conversar E se você consegue Você tem que gritar Porque os instrumentos Nada contra quem gosta Pelo amor de Deus Mas se a gente sai Para um bate-papo Tem que ter uma música suave Para ficar tudo muito bem Audível Gostou do audível? Adorei Eu adorei também E você, Delisa A decoração hoje Está por sua cota Minha cota É Vamos falar um pouquinho Do seu trabalho Quanto tempo Como é que você Se inseriu nesse mercado Aqui Fala um pouquinho Para a gente Vamos lá Eu faço assessoria E cerimonial E faço decoração De pequenas festas O que é pequenas festas? Desde 30, 40 pessoas só? Exatamente Ou o tipo de casamento Que a gente está fazendo Lá no Pestamano Mais intimista Mais intimista Uma coisa mais Família Poucos amigos E aí a gente vai inserindo Até umas 50 pessoas Eu faço Está certo A gente vai continuar Mais esse bate-papo A gente sabe disso Mas infelizmente O primeiro bloco A gente corre Faz o fervo acontecer Faz uma música Para o intervalo Delícia Fazendo um favor Enquanto eu saborei Os petiscos Vai aí Dá para te fazer inveja Vai aí Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só tenho certeza De que é muito pouco Eu não sei Eu nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs Fala comigo Criatura divina Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta Aqui ao vivo Com uma dica De economia É isso mesmo Economia Com mais um aumento Da gasolina Você já parou Para pensar Quanto do seu orçamento Tem sido utilizado Somente para o combustível Quanto por mês Você gasta Com gasolina Ou etanol Ou então com gás Também A solução Para economizar É fácil Venha para o mundo elétrico Porque a moto elétrica Da IESO Tem economia Garantida Menos de dois centavos Por quilômetro rodado Sustentável Ágil E ideal Para a correria Do seu dia a dia Zero emissão De gás carbônico E sem poluição sonora Que é muito importante Vai para a escola Vai para o lazer Vai para o trabalho Vai de IESO Vai para o fervo Vai para a casa da sogra Domingo Filabóia Meu amor Vai para a casa do namorado Vai para o motel Vai de IESO Que não faz nem barulho Ninguém vai ver IESO é a única Scooter elétrica Que tem três anos De garantia Com o melhor Pós-venda Do Brasil Criatura divina É por isso que o Taí Tem uma E é por isso que eu indico Para você Tá bom Porque se não for IESO Esquece Esquece Porque você está fora Da situação Quer o telefone Eu vou falar 24-981-06-1996 Eu vou repetir 981-06-1996 E também tem mais uma dica Pode segui-los no Instagram Arroba IESO Mobilidade Elétrica Lá você vai ficar por dentro De todas as novidades De todos os novos lançamentos Inclusive essa cartela de cores Que está fazendo o fervo acontecer Aqui na tela da Band Tá bom? Ah, então agora eu vou de bate-papo De novo Que eu quero falar com o Fábio Soares Vou passar por lá de cá Lá vem É, vou falar Eu quero saber, Fábio Soares Por quê? Você viu que eu fiz um desfile Praticamente Eu vi, nossa Falta saber Eu fiz um desfile aqui Eu quero saber Como que foi a estreia Lá no Diário do Vale A repercussão no mercado Até porque Meses atrás Nós tivemos um Um impasse de pessoas Mal amadas E profissionais De baixo escalão Na nossa região Que Deixou claro Para a sociedade Que o Diário do Vale Não teria Outro colunista Para ficar no lugar Do nosso saudoso E respeitado Mário Sérgio E aí você foi escolhido Pela nova gerência Ná lá Mandar um abraço Para o Paran Mandar um abraço Para o Bill Que também está no jornal Também E você foi escolhido Para assumir Esse espaço Do grande colunista Deixado Primeiro eu quero saber Do desafio E primeiro eu quero saber Como que foi A segunda repercussão Bom, desafio É uma coisa que eu gosto Você sabe disso Que através dos meus eventos Eu sempre tento diversificar O meu trabalho Trazendo novidades E desafio também Porque eu ainda Continuo sendo Colunista da Voz da Cidade Então são duas propostas Completamente diferentes Que eu apresento toda semana Um sai quinta-feira E a outra na sexta-feira O da Diário do Vale Ele ficou mais Para um lado Empresarial Ou não Ou ao contrário Não, ele ficou Ficou uma coisa Mais glamourosa Vamos falar assim Ah, sim E ele está Eu fiz um trabalho Mais clean Mesmo E eu acho que eu consegui Atingir o que eu queria Trazendo todo um frescor Trazendo mais novidades Envolvendo não só notícias Do Sul Fluminense Como também do Brasil todo Tem tópicos na coluna Que sai toda sexta-feira E a repercussão está incrível Recebi muita mensagem de carinho Graças a Deus Tem pessoas que torcem Contra Mas tem pessoas Até tentam Até tentam Mas tem pessoas Que abraçam a gente Eu dou risada Eu gosto E eu acho que é isso Que a gente tem que fazer Focar em quem gosta Do nosso trabalho Porque nem Nosso querido Jesus Não conseguiu agradar todos Não vai ser meu corpo Um réus mortal Exatamente Não sei o que vai conseguir Não é verdade Então eu estou muito feliz Estar aí Essa parceria com o Fábio Soares Essa parceria como assim Uma delícia Igual é a Deise aqui Como é que é isso pra você Dois anos de passamano Fala um pouco Esperava esse boom Eu já quero se falar Faz assim um resuminho básico pra gente Lá nos meus sonhos mais remotos Eu achava que eu ia ter meu restaurante Lá pelos 60 Tá aí Então é só gratidão Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu acho que você não estaria Não estaria fora do contexto não Nós acabamos de perder Nessa semana Uma grande mulher Que foi a Palmeirinha Que começou a fazer sucesso Nos 61 anos de idade Então você não estava falando Manter esse desejo não E ela Inclusive essa semana Eu estava testando Não né Fazendo uma receita dela Por coincidência Acabou acontecendo esse fato E a sensação de gratidão Pelo que ela foi como cozinheira É muito grande Mas o Pasta Mano Hoje me traz um sentimento De gratidão muito grande Os dois pra mim Estão aqui representando Muitas coisas Muito significativas Lá no Pasta Então agora pode colocar Os seus guardanapos no pólo Porque a gente vai começar a provar Isso Já coloca aí E já aproveita Já fala o que você preparou Pra gente aqui Pois é Eu queria contar um pouco Outra coisa Um detalhe Que eu já quero passar Pro meu público Esses canapés Todos podem ser usados A mão Todos Todos são pra serem comidos A mão Todo mundo aqui já passou O álcool gel Veja gente Porque a gente é fino Meu cabelo ajuda Então a gente está Dentro do contexto São todos pra serem comidos A mão São finger foods A proposta é Eu queria trazer um pouquinho Do que a gente tem lá no Pasta Que são os eventos A gente tem feito Muitos casamentos Muitos eventos corporativos Vai falando que eu vou Vai falando que eu vou fazer A linha fina aqui de costas Então coloca aí No seu prato Não é assim Isso mesmo Coloca aí Coloca o papo Soares Coloca Oi, tudo bom querida Coloca aí no seu prato Pra gente falar Nós temos feito Muitos eventos corporativos Muitos casamentos Muitas pessoas querendo casar Lá no Pasta com a gente A gente tem muito Essa sensação de acolhimento A gente passa isso Pro cliente A gente cuida de cada detalhe A gente se preocupa Pra que o dia da pessoa Seja especial A gente não está lá Só pra vender comida A gente quer realmente Fazer a diferença Na vida de cada pessoa Que passa pelo Pasta E eu acho que isso Fica muito claro Em quem senta lá Pra comer Então isso é muito especial Pra gente E faz Posso anunciar algo Inédito? Só um minutinho Porque ela estava ali falando Eu aproveitei Já beijas para ele E me achei que eu estou Aproveitando Ela falando Toda a trajetória dela Todo o sucesso Que ela tem feito E eu acompanho Porque eu sou parceiro Lá do Passamano Tenho o prazer De estar lá sempre E eu amo O trabalho da Ana Eu queria anunciar Em primeira mão Que ano que vem Na quinta edição Do prêmio Mulher Real A Ana Guerra Será uma das homenageadas Da noite Olha Delícia Merece Vamos de homenagem Então vamos fazer o seguinte Delícia Eu vou pro intervalo Uma música Porque ela vai ser homenageada E já começa a homenagear Por aqui Porque eu não vou perder tempo Um ano de homenagem Todo mundo que vem Vamos homenagear Vamos te buscar Eu quero chamar Que eu faço sempre Lá no Passamano Beijo Vamos lá Para sinalizar O estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo a gente Chorando a telefone E vendo doer a fome Dos meninos que tem fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Eu ando pelo mundo Foi o intervalo rapidinho Nós já estamos de volta Presta bem atenção Infelizmente Para o último bloco de hoje Aqui na tela da Band Nós já temos um recadinho Inclusive Já chegou um aqui No meu celular Boa tarde Está aí para todos Sou Janaína Do 207 É o bairro em volta redonda Viu? E amo seu programa Amo seu estilo Sua energia contagia Obrigado Delícia Beijo, beijo, beijo Beijo E tem recadinho? Já chegou mais alguma coisa aí? A Cláudia da cidade de Resende Boa tarde Está aí Parabéns pelo seu estilo Você arrasa Beijo grande Obrigado Delícia Obrigado Resende Tem mais aí? Rosa Cristina de Araruama Boa tarde Está aí Sou fã do seu programa Gosto muito do seu jeito autêntico E de fazer as suas colocações Beijo grande Obrigado Delícia Está dando certo A gente vai continuando Fazer o fervo Não é mesmo, Fábio? Tem mais aí? Fazendo favor Fabiana Caliço Da cidade de Nova Friburgo Nossa, Nova Friburgo Estava sem participar Aqui na minha tela Não estou gostando disso não, gente Eu posso subir a serra E o negócio pode não ficar bom Para vocês aí, tá? Deixa eu avisar A Fabiana que salvou agora A pátria aqui, ó Boa tarde Um super beijo Obrigado Viu Delícia Beijo, beijo, beijo Para vocês aí Nova Friburgo Tem mais? Tem Roberto de Campos Os Goitacazes Boa tarde, Thaís Boa tarde Hoje só quero agradecer Pela sua companhia Todos os dias Tá aí para todos O melhor programa da Band Ah, para Para, para Fabiço Olha que dia que você vai entregar o prêmio Que eu já vou ganhar Olha ali, ó Eu já derrubei a grade da Band Olha que chique Já esgotou essa cota, Thaís Você ganhou todos Uma, uma, outra Não pode parar A pateneira ali está enorme A estante está enorme Obrigado, Roberto Um beijo na sua alma Obrigado pelo elogio Tem mais aí, fazendo favor? Não tem Tem, tá aí aqui Pronto, acabou Deixa eu ver se chegou Mais algum recadinho Porque sempre chega aqui o fervo, né? Vamos continuar falando aqui A preparação A preparação É É De todos os pratos Que você serve lá E ainda E principalmente Tem o O que eu mais gosto É quando você faz Aqueles rodízios Essa semana É inhoque De massa De camarão É Todas as vezes Que você vir A esse programa Eu vou perguntar Começaria tudo de novo? Nossa Tudo de novo Tudo mesmo Começaria tudo outra vez Se possível Fosse meu amor Uma coisa alimentada Eu cantei mentalmente Quando você falou Tá aí Com certeza Eu sou muito apaixonada Pelo que eu faço Eu vou servir mais um Mais um Mais um negócio Para você E uma coisa muito legal Hoje eu estou fazendo Uma salinha fina aqui Eu vim Olha só Olha Deixa eu levar uma aqui Para a Milena Tadinha Tadinha Foca aqui Gente Aqui na Milena Tadinha A Milena está só cantando Aqui Fazendo favor Né Delícia Então só um minutinho Que eu esqueci de dar o recado Depois eu levei Para você Delícia Aliás Dá para focar no carão Foca no carão Bota esse monte De dente para fora Minha filha Põe aqui Gente Foca aqui Não é para focar Rogério É aqui Eu quero aqui No carão da menina Aqui E olha isso gente Pelo amor de Deus 535 dentes Na parte de cima Na parte de baixo Precisava disso tudo Maquiada pela Paula Gonçalves Ah Rápido 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 Paula Faça o que eu devia Que me maquiar também Porque eu já estou com inveja Aí E aí A preparação E dentro daquela pergunta Quantas pessoas agora Porque cada hora que você Cresce mais um pouco Tem que abrir sim Uma porta Para um outro profissional Hoje Quantas pessoas Trabalham no pastamando E depende que o seu restaurante Continue fazendo esse sucesso É Diretamente A gente tem hoje 14 colaboradores Mas a quantidade de fornecedores E produtores locais Que a gente trabalha Se a gente for O impacto que isso gera A gente nem consegue dimensionar Em relação aos cardápios O que eu acho muito legal Comentar Eu não trabalho com cardápio pronto Eu faço um cardápio personalizado Para cada cliente Eu entendo que cada evento É único É especial E eu acho que cada cliente Tem um público Exatamente Um momento Então eu faço um cardápio exclusivo Para aquele momento Então às vezes até demora um pouquinho Mais o orçamento Peço perdão aos clientes Mas faz parte desse contexto De desenvolvimento É um grande diferencial Que você tem Exatamente É todo feito por mim Do começo ao fim Deixa eu falar um pouquinho Com a Denise Para falar mais um pouco com ela Todos esses seus aparatos Lhe pertence Ou você também tem Conforme for o evento Você tem parceiros Que você vai lá e aluga Porque senão o arsenal Não... Na verdade eu nem tenho espaço físico Para isso Mas como tudo muda muito rápido Eu prefiro trabalhar Com pessoas que alugam tudo aqui Que nem aqui Toque fino As coisas que eu aluguei Da Luciana Suete Maravilhosa E aí alquimia Rosa limão E aí a gente vai... Ai, rosa limão É uma mocha sumida Elas são sumidas na minha tela Se vocês estiverem me bocoitando Eu vou dar um recado para vocês Vocês estão me bocoitando De não vir na minha tela Eu vou ficar com... Tomara que o limão de vocês acede Vocês vão ver só É... A rosa vai murchar E o limão vai azedar Elas são umas delícias E um trabalho maravilhoso Elas são maravilhosas Por isso que eu falo Por isso que eu faço festas pequenas Quando é uma festa maior Aí a gente, né Contrata as pessoas Contrata as meninas Ai, que ódio Mas eu adoro fazer essas festas pequenas O restaurante da Ana É um lugar maravilhoso Aconchegante As pessoas são maravilhosas Eu comecei como cliente Ah, delícia E agora a gente vai numa parceria Aí, né Fiz um casamento lá Mês passado E aí é isso A gente fica sua aqui Pra pertinho Pra gente fazer um brinde maravilhoso Você viu só que chique Não estourou Fez só o barulinho chique Maravilhoso É o francês Que me ensinou Você só vai beber depois Tá, queridinho Agora eu vou colocar aqui Na minha taça aqui Pra eu fazer um brinde aqui Com o pessoal aqui no fervo Olha aqui que delícia Rogério morrendo de inveja Porque não pode Entendeu? Já vai preparando Uma música deliciosa Pra gente encerrar o programa aí Viu? Olha só, gente Eu ainda tenho um tempinho ainda Pra falar com as minhas delícias aqui Dois minutos Ana só Parabéns Muito, mas muito O Fábio só já tava bebendo O negócio antes de brindar O programa ao vivo É bom que a gente pega A pessoa no palco, né? Já tava com sede Tem água Pega pra cá Já acabou Eu tenho muita água Eu vou encher Mas eu vou encher aqui Eu vou encher Ô meu pai Por quê? Criatura de vida Olha, Ana Traz no seu De novo Olha só Parabéns Muito obrigada Quero agradecer Muito todas as vezes Que eu preciso de você aqui E você comparece Ainda mais com esses convidados Maravilhosos Fábio Sucesso, sucesso, sucesso Obrigado Todas as vezes que eu quiser Exibir meu corpo Lá na coluna social Pode exibir Sempre Porque eu sou grato de programa Então é um abraço É isso, é isso Beijo, beijo, beijo Sucesso pra você Volta mais vezes pra fazer Mais mistrô Um beijo na alma de vocês Delícia, telhado Que o gato meia bastante No seu telhado Só gato bonito, tá? Eu vou embora Mas amanhã eu volto Eu vou contar aí Não, não, não Não volto não Sabe por quê? Ai a surpresa Eu não posso contar Volto sim, tá bom Volto sim, volto Volto de música Obrigado pela audiência Quase que eu contei Vamos lá Desculpa Não me dê só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos santas na minha voz Não me dê só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos santas na minha voz Não me dê só Eu tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos busquem de cor Não me dê só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos santas na minha voz Não me dê só Que meu destino é raro E eu não preciso que seja caro Quero um gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter Você Não vou mais querer